Fala, pessoal! Eu sou Elisa Miranda e eu tenho uma novidade muito importante para compartilhar com vocês. Eu sei que quem ainda não experimentou o trabalho em home office enfrenta inúmeros desafios, como, por exemplo, ficar longe dos filhos, enfrentar condução lotada, chefe chato, colegas de trabalho que nem sempre são legais, dificuldades financeiras, não conseguir conciliar a vida pessoal e profissional e depois sentir aquela sensação de que a sua vida se resume apenas a trabalho. Eu sei que é assim porque eu já passei pela maioria desses desafios. Você também enfrenta essas dificuldades e tem vontade de trabalhar em home office? Se a sua resposta for sim, então é com muita felicidade que eu acabo de lançar o meu curso home office para iniciantes. Eu tenho mais de 4 anos de experiência trabalhando em casa pela internet e nesse meio tempo eu testei várias coisas diferentes e agora eu decidi compartilhar esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos com vocês. Você também tem vontade de mudar a sua realidade? No curso home office para iniciantes, você vai entender como que o mercado de trabalho funciona, como se candidatar para trabalhar em home office CLT, também vai aprender a trabalhar sendo um freelancer, como se tornar um digitador online, também como se tornar um redator online, o que colocar e o que não colocar no currículo, entrevista de emprego, equipamentos, produtividade, como fazer um planejamento semanal e muito mais. E ao concluir o curso, você receberá um certificado de conclusão, também você terá suporte para tirar suas dúvidas, tem garantia de 7 dias e você pode acessar de qualquer dispositivo. Além disso, as aulas são 100% online e você pode ver e rever a aula sempre que quiser. Esse curso foi feito para você que deseja aprender a trabalhar em home office e depois de aprender, é muito importante você colocar em prática para que possa dar certo e você consiga ter sucesso na sua vida profissional. Então, o curso home office para iniciantes é a sua chance de desbravar um mundo de oportunidades no trabalho remoto. Com o conhecimento e as habilidades adquiridas aqui, você estará preparado para enfrentar os desafios do home office e trilhar o caminho para uma carreira de sucesso e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Não perca a oportunidade de transformar a sua realidade e dar um passo seguro em direção ao futuro mais flexível e promissor. Venha fazer parte dessa jornada e comece a construir a sua própria história de sucesso no home office. Eu estou ansiosa para te acompanhar nessa jornada emocionante.